Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você vai conhecer a origem de Stephen Strange, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho surgiu pela primeira vez na revista Strange Tales nº 110, mas sua origem só foi explorada tempos depois em Strange Tales nº 115 e na revista Doutor Estranho nº 169. Stephen Strange era um famoso neurocirurgião conhecido por realizar diversas operações bem-sucedidas. Por causa de seu emprego, ele rapidamente enriqueceu e isso acabou inflando o seu ego, fazendo com que o Doutor Estranho achasse que a coisa mais importante da vida era o dinheiro. Mas ele estava totalmente enganado, pois em uma noite, tudo mudou. Stephen estava em seu carro indo para uma festa da Alta Sociedade, depois de ter saído de uma longa neurocirurgia, quando sofreu um grave acidente. No hospital, ele foi informado pelo médico que nunca mais poderia operar de novo, já que o acidente danificou os nervos da sua mão. Destinado a conseguir uma cura, Stephen gastou toda a sua fortuna em operações para conseguir voltar a operar. Mas, infelizmente, ele não conseguiu nenhum resultado e ficou numa situação de completa miséria, se entregando ao alcoolismo. Stephen já tinha quase perdido as esperanças, quando, numa noite, ele ouviu dois marinheiros mencionarem que existia um homem chamado Ancião, que vivia nas montanhas do Himalaia, no Nepal, e conseguia fazer coisas que a ciência não conseguia explicar. Então, o nosso herói decidiu apostar as suas últimas fichas, comprando uma passagem para o Nepal, para pedir para esse homem resolver o seu problema. Ao chegar no país, Stephen foi direto para as montanhas do Himalaia, onde, depois de um tempo de busca, encontrou o templo deste homem. Entrando no templo, Stephen encontrou o Ancião, e exigiu para que ele o curasse. O Ancião não gostou muito da atitude do nosso herói, e decidiu que só iria ajudá-lo depois que ele se tornasse digno. Stephen pensou que o Ancião na verdade era um farsante, e decidiu arrancar os seus conhecimentos à força. Para impedir o nosso herói, o Ancião o paralisa e o levanta no ar, fazendo com que o Stephen ficasse encantado, e decidisse aprender as artes místicas. O Ancião possuía um discípulo, chamado Mordo, que sempre viu o nosso herói como um oponente. Um dia, Stephen flagrou Mordo, lendo pergaminhos proibidos, que continham as informações necessárias para invocar um ser chamado Dormammu, que é tão poderoso quanto o Ancião. Stephen decidiu contar para o Ancião o que ele viu, mas acabou sendo pego por Mordo, e colocou uma mordaça invisível na boca do herói, para impedir que ele revelasse o seu plano maligno. Mordo invoca chamas para acabar com seu mestre, mas o Ancião consegue se libertar delas e banir Mordo de seu templo, apenas utilizando a magia. Após ver esta cena, Stephen decidiu iniciar um longo treinamento com o Ancião para se tornar o mestre da magia. Após anos de treinamento, o Ancião decidiu acabar com sua forma física e se tornar uma entidade, transformando Stephen Strange no supremo mestre da magia, que luta contra as forças do mal com o nome de Doutor Estranho. Para isso, Stephen recebeu alguns itens, sendo o principal, o Olho de Agamotto, que serve para proteger o nosso herói, podendo gerar rajadas de energia e revelar ilusões. Como o supremo mestre da magia, o Doutor Estranho mostrou ser um dos personagens mais poderosos de todo o universo da Marvel, tendo lutado de igual para igual contra o mantequeiro fantasma e contra o Drácula, além de quase ter vencido o do Hulk na saga Hulk contra o Mundo. O supremo mestre da magia está presente no filme Doutor Estranho de 2018, sendo interpretado pelo ator Benedict Cumberbatch. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal!